Olá mamães! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre como é a abordagem tradicional de introdução alimentar para os bebês, que é uma abordagem mais habitual e mais conhecida pelas pessoas de uma maneira geral. Então a característica principal da introdução alimentar tradicional é que o cuidador oferta os alimentos para a criança na colher, desde o primeiro momento. E também não há um olhar muito focado na criança se ela está ativa no processo ou não, apenas é ofertado os alimentos para a criança na colher. É importante ressaltar que mesmo na introdução alimentar tradicional, ela só deve iniciar a partir do sexto mês de vida da criança e também que os alimentos não devem ser ofertados liquidificados, apenas eles devem ser esmagados com o garfo para ser ofertado na colher. Além disso, também os alimentos devem ser ofertados de maneira separada, cada um individualmente, para que a criança reconheça e aprenda os sabores e as características sensoriais de cada alimento separado. Quando a gente mistura muitos ingredientes para fazer uma preparação, como numa sopa de legumes ou um arroz colorido, por exemplo, a criança não consegue reconhecer o sabor de cada alimento que está ali naquela preparação. E isso dificulta o processo de aprendizado da introdução alimentar.